Música Fala galera, aqui é o João Violante, hoje estou feliz demais da conta, estou lançando aí meu primeiro CD em parceria com a Radar Records, um passo importantíssimo aí que eu estou dando na minha carreira, para você encontrar as músicas, fácil demais, Spotify, Google Play, procura as modas lá, iTunes, é só pesquisar, João Violante, nome do álbum Bom Dia Pra Vocês, esse CD está com a minha cara, ele conta mais ou menos a história e minhas vivências, com a música Bom Dia Pra Vocês, conta da minha vida universitária, minha vida em república, a vida bagunçada do estudante, Música Recanto do Lago, conta aqui, o lugar onde eu nasci, fui criado, tem música romântica, tem música agitada, tem pagode de viola, para quem gosta do raizão, contei com a ajuda de compositores muito talentosos, como meu primo Paulo Romero, minha irmã Ana Flávia, está muito legal o CD, está chique no último, segura aí! Bom dia pra vocês, bom dia pra vocês, bom dia pra vocês, pra evitar a ressaca, vamos beber outra vez, bom dia pra vocês, bom dia pra vocês, bom dia pra vocês, para não ter dor de cabeça, vou beber mais uma vez.